E essa é a primeira vez que a Hidrolar Deca está entrando no Shop Tour para você poder comprar o que for preciso da linha Deca, porque eles aqui são revendedores exclusivos do produto Deca. Então o que você vai encontrar? Toda a linha e os complementos, por exemplo, saboneteira, papeleira, porta-toalha, o que você precisar. E para essa Premier, eles estão fazendo aí com 4% de desconto à vista, para você realmente não perder de vista essa promoção que está assim imbatível. E acima de R$500, como é que vocês vão fazer, Ricardo? Nós instalamos todos os acabamentos. O acabamento. Tem um ônibus por dia. Está vendo que legal? Já começa assim detonando. Vamos começar então com este misturador aqui. Esse é o Belle Época e cromado, 3 parcelas de R$66,50. Lembrando que a vista tem 4% de desconto, né? Já o Nórdica, que é este aqui, olha que bonito que está, com esse detalhe aqui da tomeira, esse detalhe também em dourado, a que precisam fazer? 3 de R$111,50. 3 de R$111,50, tá bom, você sabe que essas peças têm o preço campeão mesmo aqui na década. Olha, dá só uma olhada neste outro, está muito bonito, é luxuoso, né? Uma linha bem estilosa, é o Sigma Dourado, por 3 parcelas de R$141,00. E o Village Line aqui é este também, olha que bonito, esse detalhe aqui, esse outro dourado. É este aqui, que preço vocês fazem? 3 de R$124,00. 3 de R$124,00. Olha, dê um pulinho até aqui, eu tenho certeza que o seu banheiro vai ficar muito chique, que tem outros estilos também, para você decorar com muito bom gosto. Promoção, até sábado, dia 19, de segunda a sábado, das 10, às 10, e fica no Shopping Eldorado, primeiro subsolo, loja B6. O telefone, que é fax também, qual que é? Hidrolar Deca, não perca!